Se eu não puder lutar de pé, eu me ajudei, ó Se eu não puder sorrir, eu rio de fé e eu choro Jesus me deixou, vem ver me sorrir Eu tava fora pra morar, viu aqui chorar, agora pra cantar Onde não tinha nada, onde eu estava? Então, Jesus, hoje em paz! Você é especial, vem te ver uma vida, Deus me abatou, mas não perdoa Você ainda não perdeu, você vai...